Música Você já ouviu a expressão Escorpionismo Trata-se do nome dado ao acidente Causado pelo veneno do escorpião Através da picada sofrida pela vítima Que pode causar sérias complicações A Bahia lidera Entre os estados brasileiros As estatísticas destes acidentes Que ocorrem principalmente nas áreas urbanas A situação piorou Durante a pandemia, como explica a professora Da Universidade Federal do Recôncavo Da Bahia, Jaqueline Machado Música Com a pesquisa Sobre o aumento dos acidentes por escorpiões No Ceará, a pesquisadora E professora Jaqueline Machado Da UFRB, nos ajuda a entender Este mesmo cenário no Recôncavo da Bahia Música A Bahia, ela ocupa O topo do ranking De escorpionismos no Brasil E no Nordeste A situação atual É que tem havido relatos De aumento de número de casos De escorpionismo Entretanto, os dados ainda estão Desatualizados para o Estado Bom, o crescimento exacerbado Do escorpionismo Nas cidades do Recôncavo Tem relação direta com o crescimento Urbano exagerado E sem planejamento Certo? Não há planejamento no crescimento urbano Esse é um problema Não só das cidades do Recôncavo Mas nas grandes metrópoles Acontece que a vinda de várias empresas Universidades Para as cidades do Recôncavo Tem atraído mais pessoas Para as cidades Mais moradores novos E isso está levando A um crescimento descontrolado Dessas cidades E a gente produz O principal alimento dele Que é as baratas Por quê? Porque a gente produz o lixo Nós temos aproximadamente Três meses Que mudamos para essa residência aqui E no segundo dia A minha esposa Na cozinha Ela já achou um Um animal desse Debaixo de uma toalha de chão Ela puxou a toalha E aí ela viu que correu Quando ela observou Era um escorpião Aí nós já ficamos em alerta E aí Depois de uns quatro dias depois Nós já achamos outros Achamos outro lá no fundo Oito dias depois Nós achamos mais lá no quintal Achamos dois Apareceu um morto Apareceu Dois vivos Mas sempre Espaço de dias Só que aí nós Damos uma Varredura Limpamos tudo Procuramos ver se tinha algum foco Nós Organizamos tudo aqui A casa limpou tudo E mesmo assim Depois Nós Tivemos de novo Experiência com esse bicho Voltou a aparecer de novo Aí Nós entendemos que Ele está vindo de algum local Algum quintal sujo Terreno baldio Com o aparecimento deles Nós Resolvemos Pegar um frango E colocar no quintal Nós temos aí um frango Eu estava até falando Com a minha esposa Porque como ele é um animal Noturno E o frango é diurno É diurno Não é isso? Mas Às vezes aparece Como já apareceu No período do dia E aparecendo no período do dia Se a galinha vê Nós sabemos que ela vai e come Então já é uma ajuda Para nós, né? A galinha é um predador Como outras aves, corujas É um predador natural Dos escorpiões A questão toda é Porque a galinha Se ela encontrar o escorpião É ao acaso Porque a galinha tem hábito diurno E o escorpião tem hábito noturno Quando a galinha dorme O escorpião sai Dentre as medidas de prevenção É importante saber Que principalmente agora Onde a produção de lixo Está sendo maior As pessoas estão mais em casa Consumindo mais Produzindo mais lixo É muito importante A questão do depósito do lixo Onde você joga o seu lixo Não jogar lixo Nos locais próximos às casas Colocar o lixo no local correto Uma outra coisa importante É vedar Todas as frestas Ralos Porque os escorpiões Eles normalmente sobem Através de canos Então eles saem no ralo do banheiro Eles saem nas frestas Das portas O que fazer ao ser picado Por escorpião? Primeira coisa Pegar o local Lavar com água e sabão Levar a pessoa imediatamente Para o posto de saúde Não fazer nenhum outro tipo De tratamento Torniquete Nada Não se faz nada Lava-se o local com água e sabão Para evitar Contaminação E vai imediatamente Para o posto de saúde O mito que se tem é que Qualquer vítima de acidente escorpiônico Precisa usar soro Na verdade O uso do soro Vai depender muito Do quadro clínico Que o paciente apresenta E do tipo de escorpião Da quantidade de veneno inoculada Então o médico Ele vai fazer Uma avaliação clínica E a depender Do quadro clínico Estará ou não Indicado A soroterapia Existe o papel Do poder público E existe o papel Individual Nosso papel Como cidadão É jogar lixo No local correto Não jogar no terreno Baldio do nosso lado Que está lá Abandonado Proteger a nossa casa Proteger as nossas crianças De uma certa forma Dar essa formação Em educação ambiental Para as crianças As crianças precisam saber isso O papel do poder público É coletar o lixo Com a frequência correta Fornecer meios De educação sanitária Então o papel do poder público Ele tem o dele E nós temos o nosso